Salve, salve, rapaziadinhas! Sejam muito bem-vindos ao meu canal de react aqui no YouTube. Quem tá falando com vocês é o Ian. E hoje, a pedido de vocês, vou reagir ao novo som do Crono, Grift, de Berserk, Bater das Asas. Simbora, sem mais, e play. Chega a edição já, mano! Eita preula! Mano, ele era lindo, né, mano? 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 Mano, eu quero que se junte ao bando do Falcão. Mano, a gente tem ele, sabe? Mano, o nosso prestígio irá ser guia. Mano, eu sei decidir, sabe? Mano, mas nós vamos ver se é mesmo imortal? Se essa batalha no fim for vencida, Nós seremos a nova guarda real. Não é? A hora que за a 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 Que junto disso vem a inveja do dragão. Que antes preciso que cumpra um trabalho. Que estaria disposto a sujar suas mãos. Não, imagina. Eu tenho um sonho. Por ele vou até o final. É quem luta por si mesmo. No fim será meu igual. Ouça o bater das asas. De um grande outro falcão. Nossa, Crono. Buscando vencer batalhas. Para ver sua atenção. Falcão. Editores. Editores. Parabéns, mano. Que isso, velho. Mais próximo. E eu serei. E também terei. Todos vocês subiram comigo até aqui. Por isso não vou deixar. Se você quiser do bando do Falcon sair. Comigo terá que lutar. Assim como no passado. Meu futuro se transgressa. Eu me vejo derrotado. Com meus joelhos. Na minha decisão e queda. Me sinto abandonado. Ai, essa parte. Que, mano, é uma coisa. Quando ficam no passado. Me vês perdido. Foi uma referência disso aí? Olha, mano. Que pecado, velho. Eu não sei como... Ele realmente traiu, hein? Cara, isso a gente fizeram com ele, mano. Que absurdo, velho. Malditos. Que não pode se arrastar e nem mais sair do chão. Quase sem esperança quando vejo em minhas mãos. O brilho te ativa agora em volta a escuridão. Eu tenho devaneios de tudo que um dia tive. A esperança volta em meio a um eclipse. Então, eu devo sacrificar pela minha ambição. Não, eu devo fazer de tudo pra voltar. Fazer um amor. Não, a dor não desapareceu. Mas agora eu tenho a mão de Deus. Não bater. Não, não, não. Cara, trono de coração, meu irmão. Que isso, velho? Que isso, meu irmãozinho? Cristo. Ó, esse crono é embaçado, velho. Sério, mano. Meu Deus. Que isso, cara. Cara, eu tinha certeza que ia ter alguma referência, tá ligado? E, mano, essa referenciazinha do final aí ficou muito, mas muito boa, tá ligado? E, mano, a história dele é extremamente triste. Porque eu não sei ao certo se ele era meio cuzão já antes ou se, tipo, ele só virou isso realmente por causa do que fizeram com ele, né? Porque, mano, velho, aquelas torturas que fizeram com ele ali, mano... Porra, desnecessário total, né, velho? Tipo, aí que tá, ele realmente traiu o rei, mano, porque ele beijou uma moça ali, né? Tipo, eu não sei... É porque eu nunca assisti e nunca li, tá ligado? Inclusive, eu quero muito. Mas eu não sei se foi justo o que fizeram com ele, tá ligado? Porque, mano, ele parecia ser uma pessoa muito boa. E também eu não entendi o porquê que o Guts saiu, tá ligado? Porque, na real, o culpado disso é o Guts, né? Porque ele foi embora e deixou o Falcão na merda lá, né, cara? Então, sei lá, mas o Guts, ele se arrependeu demais. Isso eu sei. Mas, enfim, cara... Crono, incrível. De coração, mano, tudo nessa música ficou incrível. Edição ficou impecável. A tua voz ficou incrível. A letra, como sempre... Mano, as tuas letras sempre são um show à parte, tá ligado? E de coração, velho, não tenho nem palavras. Vamos aqui pra ficha técnica, porque isso aqui ficou uma verdadeira obra de arte. Ficha técnica, letra. Crono e Xamã. Voz por Crono. Mix e Master por Tech. Edição por Alu, Nitro e Tichan. Muito, mas muito boa. Edição impecável, velho. Beat por Black. Thumb por Zerado. Ilustração por Okaminari. Capa do Spotify por Hideki. E legendas por Irlanderic. Mano, apenas palmas pra geral. Trampo impecável. Enfim, rapaz, esse foi o vídeo. Espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, que isso me ajuda demais. Deixe aqui nos comentários sugestões de outros raps e vídeos pra eu reagir. Me segue no Insta pra dar uma moral. E é isso. Tamo junto. Feição brava. Até o próximo vídeo. E falou. Tchau. Tchau.